O governo federal decidiu usar em obras de infraestrutura os 416 milhões que foram recuperados pela Operação Lava Jato. A boa notícia é que isso pode ajudar na recuperação da BR-319. 405 quilômetros da BR estão esquecidos. É o trecho crítico que impede o tráfego normal entre Manaus e Porto Velho. Próximo ao Careiro Castanho, na região metropolitana de Manaus, 50 quilômetros de estrada tem a recuperação licenciada, mas aguarda asfaltamento por falta de verbas. O dinheiro tem para manutenção, mas não tem para pavimentação de um trecho de 50 quilômetros. E as audiências públicas é o momento de fazer a reflexão e sensibilizar as autoridades em relação a isso. Na semana passada, o deputado Roberto Cidade, do PV, protocolou uma moção de apelo na Assembleia pedindo que parte do dinheiro recuperado seja usado na manutenção da BR. Então a gente fez essa moção de apelo para que, olha, foram desviados milhões, por favor, dê um direcionamento aqui para o Amazonas, vamos ajudar o Amazonas, vamos ajudar a BR-319 a virar uma realidade. Isso aqui é uma realidade para todos. O nosso estado do Amazonas não pode mais ficar aqui isolado. A gente tem que ligar o estado do Amazonas ao resto do Brasil. O deputado Fausto Júnior, que encabeça a Comissão de Transportes, também apela ao governo federal para que a verba recuperada dos corruptos seja usada no trecho crítico da rodovia. Essa BR-319, essa estrada, nos ligaria para o resto do Brasil, facilitaria a implantação de novas indústrias no nosso estado e seria de fundamental importância estratégica para o nosso estado. Se a sugestão for acatada, vai ser um grande benefício para a região amazônica. Os parlamentares precisam agora convencer o governo federal de que a manutenção da BR-319 é a melhor opção para utilizar o recurso que foi recuperado. Eu vejo que é uma motivação conjunta aqui de todo o parlamento de querer que isso veja a realidade. A gente sabe que anos e anos os deputados, todo mundo fala da BR-319 e não sai do papel. Eu torço que no ano que vem, no próximo ano, a gente pelo menos asfalte um quilômetro, que já vai ser uma vitória. Uma vitória mesmo. Hoje, pelo menos 500 policiais militares partiram de Manaus para Parintins. Eles devem atuar no município durante o Festival dos Bombais. Ainda assim, o subcomandante da PM garante que aqui na capital há um efetivo suficiente para garantir a segurança da população. O barco de três andares saiu do porto de Manaus por volta de 8 horas da manhã. Antes da partida, os PMs participaram de uma solenidade com direito à oração para pedir proteção à tropa. No nome do Senhor Jesus, e a tropa diz amém. Cerca de 500 policiais de todas as companhias e dos comandos metropolitano especializado, batalhão de trânsito e ambiental, ROCAM, Grupo Fera, Marte e até da Companhia Independente de Policiamento com Cães, foram escalados para reforçar o 54º Festival Folclórico de Parintins. Além disso, foram enviados também equipamentos e aparatos para realizar um trabalho ostensivo na ilha Tupinambarana. Mesmo com o envio desses policiais da capital, o subcomandante da Polícia Militar garante que Manaus não vai ficar sem segurança. A sociedade, a comunidade de Manaus, do estado como um todo, nós retiramos alguns policiais de alguns municípios e da capital, mas tudo dentro de um planejamento. Esse planejamento foi feito apenas para o Festival de Parintins, para contar com a segurança lá e continuar a segurança no estado do Amazonas como um todo. Os policiais militares chegam em Parintins na madrugada desta terça-feira e retornam na terça da semana que vem. Olha, falando em Parintins, hoje o dia foi bem movimentado por lá. É semana de festival dos bombais, né? Garantido e caprichoso. Os turistas não param de chegar e ele vem de várias partes do mundo. Bora pra lá? Ao vivo com Alexi Costa pra saber como é que tá a cidade aí, hein Alex? Boa noite pra você. Oi, Mariana. O clima por aqui tá uma delícia, maravilhoso, muito movimento. A cidade, realmente, como você disse, não para de chegar a gente de todos os lugares. Estou dentro do bombódromo que, nesse momento, está sendo preparado, ornamentado, toda uma estrutura que está sendo agora trabalhada para receber os torcedores de garantido e caprichoso que vão chegar aos milhares aqui nessa arena. E, do lado de fora, a gente tem as alegorias. Olha só, várias alegorias que já estão instaladas nessa praça central, todas prontas, preparadas e que vieram de várias regiões aqui da cidade de Parintins. Agora, eu quero mostrar pra vocês aí de casa uma reportagem que nós produzimos hoje. Passamos a tarde inteira, aliás, desde o início da manhã que nós estamos aqui em Parintins, já começamos essa cobertura e, olha, sensacional. Eu quero que vocês acompanhem com a gente como foi o nosso dia em Parintins. Nessa época do ano, a cidade fervilha em emoções. Parintins se veste de vermelho e de azul. Desenhos que retratam a história da Ilha Encantada ganham vida com as cores que saem dos pincéis dos artistas locais. O festival folclórico só começa na sexta, mas a movimentação de turistas é sentida por todos os lugares. A alegria na Ilha da Magia não para. Parintins é o município do Amazonas mais próximo do estado do Pará. A 369 quilômetros de Manaus, a cidade carrega em si traços culturais fortes e autênticos. A história dos bois-bombás é vivida pelo povo. Durante o passeio de triciclo, mãe e filha sentem a liberdade de viver na ilha. Até o parintinense faz turismo também. Também, porque é relembrar, é recordar, é ajudar o povo daqui. Isso que vale a pena. A toalha é o ritmo oficial em Parintins o ano inteiro. A paixão pelo capixoso, a paixão pela cidade, é uma paixão, assim, inesquecível. E se o caprichoso domina na calçada, Garantido reina as margens do Rio Amazonas. É nosso corpo, o pé, é certo, o garantido campeão. O Parintins tem uma emoção diferente e só de estar em Parintins a gente já sente algo diferenciado, que já deixa a gente mais motivado, mais alegre. Sandro e Bruno encararam a viagem de barco desde Boa Vista, em Roraima. Foram quase três dias navegando pelos rios do norte do país só para ver o boi pela primeira vez. Sou parintinense, sou do boi vermelho, mas estou com ação e no azul, então... Realmente, estar em Parintins nessa época do ano não tem preço. O contato com a natureza é quase que inevitável. Ela está por toda parte, como, por exemplo, na ararinha aqui atrás, posando para a nossa imagem. E, lógico, nesse cenário belíssimo do Rio Amazonas, que encanta, é emocionante. Realmente, é difícil não se apaixonar de estar aqui em Parintins. É ou não é maravilhoso? Fala pra mim, Mariana. Isso aqui é tremendo, é uma coisa fantástica. Estou realmente maravilhado com a Ilha da Magia. E olha que nem começou, não é? Estou apenas no primeiro dia, apenas vendo a movimentação, que ainda está muito fria, muito longe do que realmente é nos dias de festa, nos três dias de festa, aliás, sexta, sábado e domingo. Mariana, volto com você. Obrigada, Alexi Costa. Depois eu quero saber se você é garantido ou caprichoso, viu? O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha agora no SBT Brasil. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo início de semana. E eu te vejo amanhã ao vivo, hein? Tchau, tchau. Com imagens agora ao vivo, lá de Parintins, da Ilha Tupi, na Barana. Até amanhã. Obrigada pela companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho